O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o marco. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Diz-nos, é lícito não pagar o imposto a César. Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazem uma moeda para que eu a veja. De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, Eles responderam, Diz César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César, E a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Seja pagado os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Nesta manhã, Ensolarada, Com caloja humano, Queremos dar graças a Deus Por estarmos aqui, Juntos, Louvando e agradecendo a esse Deus Que nos deu a vida. Esse Deus Que nos quer felizes E realizados. Isso depende Muito de nós. Não das pessoas, Mas de nós. Exclusivamente. A nossa felicidade depende de nós, Não dos outros. Os outros podem ajudar ou atrapalhar, Mas depende exclusivamente de nós, E com certeza, Porque Deus nos quer felizes. Mas a nossa vida, Ela tem as suas provações, As suas dificuldades. E hoje nós vemos que Tobias, É o estereotipo do ser humano, Apanhado numa enfermidade, E quando a gente está doente, A gente nunca fica feliz, Não é? Fica angustiado, Muitas vezes com raiva, Questionando, Até mesmo Deus, Como Deus virou as costas para mim? As vezes se pergunta, Eu rezo tanto, Enquanto mais eu rezo, Mais dificuldades eu passo. É bem assim, Quem Deus ama, Ele faz Sofrer. Se nós nunca fomos testados, Na nossa vida, É hora da gente pensar, Será que Deus me ama? Claro que Deus nos ama, E esse amor que Deus tem para conosco, Nós devemos, Dilatar nos irmãos, Especialmente naqueles que estão mais próximos de nós, É o papai, É a mamãe, É o esposo, É a esposa, São os filhos, Os amigos, É neles que nós devemos, Dilatar esse amor, Deus, Ele não precisa que nós o ame, Porque Ele já é amor, Quem precisa ser amado por nós, São aqueles que estão ao nosso lado, Aqueles com quem nós convivemos no dia a dia, Dizem os santos padres, Que a família é a pequena comunidade, A pequena igreja, É lá que nós devemos fazer a experiência, Do profundo amor que nós temos por Deus, A que nós vamos celebrar, Esse amor, E quando a gente sai daqui, A gente deve ir planificado desse amor, Vocês já imaginaram, Se eu, Ao sair daqui, Chegar a minha casa, Com os meus paroquianos, Tratá-los mal, Chegar com meus irmãos, Ou no trânsito, Xingar os outros, Já imaginaram? Valeu a pena esta missa? Não valeu a pena, Não é? Eu apenas fiz, Para cumprir tabela, E nós não vamos à igreja, Para cumprir tabela, Nós vamos celebrar a vida, E essa vida, Ela deve ser, Cada vez mais, Consumida, Em revelando Jesus Cristo, Tobias angustiado, Chega até desconfiado, A sua mulher, É nos momentos, Mais difíceis, Da nossa existência humana, Que devemos primeiro, Confiar em Deus, Depois, Confiar naquelas pessoas, Que cuidam de nós, Não é? Cuidam de nós, Tem um zelo, É a esposa, É o médico, É a enfermeira, É aqueles, Que estão ao nosso lado, Cuidando de nós, Nós devemos, Ter um carinho, Muito especial, E ter, Acima de tudo, Confiança, E esperança, Principalmente, Quando nós chegamos, A uma idade, Com a idade, Vêm as, Circunstâncias, Difíciles, Da nossa, Vida, Jesus, Aqui coloca, Uma questão, Política, É justo, Pagar, O imposto, De que, Dessa inscrição, De César, Daí a César, O que é de César, E a Deus, O que é de Deus, A gente sabe, Que nós, Temos direitos, Direito, De vir, Direito, De ter, Uma saúde, Uma casa, Uma praça, Um lugar, Onde nós, Podemos viver bem, Mas, Nunca, Devemos, Esquecer, Dos nossos, Deveres, O jovem, Quando chega, Aos 18 anos, Ele sabe, Que tem, Que se alistar, Antigamente, Era uma honra, Servir a pátria, Hoje, O jovem, O que ele puder fazer, Para escapar, Para não servir a pátria, E a gente reclama, Tanto, Da segurança, Pública, Realmente, É uma coisa, Que está nos assustando, Mas, Uma coisa, Eu peço, Para vocês, Revele Deus, Nas suas casas, Ensine, As nossas crianças, A amar a Deus, Amar as pessoas, Amar a vida, E nós, Não vamos mais, Ver os nossos, Adolescentes, Sendo ceifadas, Vida tão cedo, Nós temos, Temos que ajudar, As nossas autoridades, Administrar o nosso país, Fala-se, Tanto, Em direitos, Mas esquecemos, Dos deveres, Fala-se, Tanto, Em paz, Mas, Às vezes, Vivemos, Em conflito, Dentro de casa, Até mesmo, Dentro da igreja, Até mesmo, Dentro, Das nossas pequenas comunidades, Rezamos pela paz, Mas, Somos a favor, De andar armados, Há poucos dias, Mostrava a televisão, Um assaltante, Sendo, Brutalmente, Assassinado, Se eu pago o mal, Com o mal, Ou eu me equiparo, Aquele que faz o mal, Ou sou pior do que ele, Se ele apenas me assaltou, E eu tirei a vida, Eu sou pior do que ele, E Jesus diz, Que nós não devemos, Pagar o mal com o mal, Mas pagar o mal com o, Bem, Isso é amar, Ele diz, E dou-vos o novo mandamento, Que vos ameis, Os aos aos como eu vos amei, Nisto, Conhecerão que vocês, São meus discípulos, Se vos amardes, Portanto, Amai-vos, E amar, Vai acima de, Servir uma religião, A religião, Que não promove a vida, Não respeita o direito, A política, Ou o político, Não respeita a vida, É meio complicado, Nós devemos ser diferentes, Nós que viemos a missa, Nós que celebramos a missa, Nós que presidimos a missa, Nós devemos ser diferentes, Em tudo, Essas mãos, Que consagram, Ela não pode servir, Para roubar, Ou para maltratar, Essa boca, Essa língua, Que proclama, A palavra de Deus, Ela não serve, Não deve, Nunca, Ser usada, Para caluniar, Ou difamar, Essa mão, Que me alimenta, Ela não pode servir, Para tirar a vida, Essa mão, Que toca, Para Jesus, Ela não pode ser usada, Para o mal, Ela deve ser usada, Para o bem, Isso é amar, Portanto, Peçamos ao Senhor Jesus, Que cure em nós, Tudo que não é bom, Cure Senhor, Esse coração, Dá-nos um coração, Um coração bondoso, Um coração que ame, Um coração que saiba perdoar, Um coração que saiba acolher, Até as mesmas dificuldades, Que nós enfrentamos, No nosso dia a dia, O justo, Será provado, Assim como o ouro, E a prata, Levado ao fogo, Para ser purificado, Assim nós também, Seremos no nosso dia a dia, Que o Senhor Jesus, Pela intercessão, E merecimento, De Nossa Senhora, Vovam o seu olhar, Para as nossas famílias, Para as nossas autoridades, E para cada um de nós, Para que nunca deixemos, Que o mal prevaleça, Na nossa vida, Mas que a bondade, Ela seja o princípio, De cada ser humano, Especialmente de nós, Cristãos, Que, Viemos à missa, Todos os dias, Amém? Amém.